O amor de iluminar, e o fim do amor, o amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, o amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, o fim do amor, a paz nos reivindicar. O amor de iluminar, e o fim do amor, 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 o fim do amor. O fim do amor, 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 o fim do amor. O fim do amor, 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 o fim do amor. E todos que vieram também de outros lugares Sejam todos bem-vindos E a comunidade que se reúne então para celebrar nesse momento A sua fé, celebrarmos a Eucaristia Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vós irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai E do Senhor Jesus Cristo Amém Que Deus seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo Concluímos o tempo do Natal Na alegria de celebrar a festa do batismo do Senhor Unindo-nos ao povo que busca o batismo de João Jesus, ungido pelo Espírito e proclamado o Filho amado de Deus Assuma publicamente a missão evangelizadora E nos convida a cumprir toda a justiça Nessa religia Revivamos e fortaleçamos o dom do nosso batismo Todos os dízimos da terra Seja dos cereais, seja das frutas Pertencem ao Senhor São consagrados ao Senhor Iniciando a festa de nosso Padroeiro São Sebastião Damos graças a Deus Damos graças a Deus pelos frutos da terra E por todos aqueles que nele trabalham Recordando que tudo é dom de Deus E a Ele tudo pertence Rezemos por todos nós, dizimistas Nós queremos então rezar nesta missa Pela alma de Maria de Lourdes Dias Rubini Primeiro mês de falecimento Ovidio Rubini Lorival Rambele Zenaide Dias E também por todos os dizimistas Como foi dito aí Celebrando hoje o segundo domingo do mês Nós queremos rezar por todos os colaboradores Da nossa paróquia Nós vamos fazer o momento penitencial hoje Após a humilhia Pois hoje celebramos a festa do batismo do Senhor E recordamos assim o nosso próprio batismo Nossa inserção na vida de Cristo Na vida da igreja Então depois da humilhia Nós faremos a renovação das promessas batismais E a profissão de fé E então receberemos a aspersão da água dentro Nesse momento convido a todos para com alegria Glorificarmos a Deus Cantando o hino de louvor Glorificarmos a Deus Glória ao nosso ter Paz de toda criação Glória, glória a Jesus Cristo, o Senhor da Reversão Glória, glória a Espírito Santo, rei da nossa consolação Glória, glória a todos os santos, glória a conversão Glória, glória a todos os santos, glória a todos os santos Glória, glória a todos os santos, glória a todos os santos Glória a todos os santos, glória a todos os santos Glória a todos os santos, glória a todos os santos Glória a todos os santos, glória a todos os santos Glória a todos os santos, glória a todos os santos Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Que sendo o Cristo batizado no Jordão E pairando sobre ele o Espírito Santo O declarasse solenemente vosso Filho Concedei aos vossos filhos adotivos Renascidos da água e do Espírito Santo Perseverar constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Batizados e ungidos pelo Espírito Santo Somos servos de Deus Chamados a fazer sempre o bem A exemplo de Jesus Acolhamos a boa nova da justiça e da paz Amanhã 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 A comunidade Nossa alegre e canta A corrente agora A palavra santa A comunidade Nossa alegre e canta A Corrente agora A palavra santa A Corrente A palavra santa Vem nos brigar A corrente A dor A rol A corrente A comunidade Nossa alegre e canta A Corrente agora A palavra santa A comunidade Comunidade, o Senhor é que canta, a colheira da glória, a palavra santa. Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações, ele não crama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade, não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, Os países distantes esperam seus ensinamentos, eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir-lhes os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas, palavra do Senhor. Graças a Deus.